Sejam todos muito bem-vindos e quero dizer para vocês hoje o que motivou a conversar com vocês foi a respeito dessas vibrações, dessas questões negativas de parentes, de amigos, de pessoas que estão ao nosso redor. Essas pessoas, às vezes, elas acabam que tendem, tentam atrapalhar a nossa vida, a nossa vibração, boicotar o nosso sonho, desestimular. Quantas vezes eu já me senti assim também, desestimulado, totalmente chateado com relação a isso, né? E sem entender, porque eu não sabia se eu era uma pessoa que eu tinha um grande problema, que eu não sabia dizer não, eu tentava agradar a todos e acabava que me esquecia, né? E vivia nessa questão milhares de vezes, a Lúcia Aquino estava lá. Então, pessoal, acaba que essas coisas você tem um sonho, você idealizou, você que está aí aprendendo sobre a lei da atração, você está visualizando uma meta, você quer montar um negócio, você quer quitar suas dívidas, você quer, enfim, conquistar o teu milhão, você quer alguma coisa, só que você mentaliza aquela alegria tão grande que você, às vezes, conta teu projeto, seja pro teu pai, pra tua mãe, pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos, pro namorado, a namorada, pro amante, pra alguém mais próximo, né? Sempre tem alguma coisa que a gente gosta de contar, né? Tio, parente, periquita, então não vou falar pra quem que a gente gostaria de falar. Então, o que que acontece? Essas pessoas tendem a se achar no direito de te dar uma opinião. E, muitas das vezes, essa opinião, ela vem de uma forma não como esperávamos, né? Ela vem carregada de, hum, não sei não, você, mexendo com isso, você vai quitar suas dívidas, como? Por que dinheiro? Sem trabalho? Não é verdade? Ah, mas você só vendendo isso, isso não vai dar dinheiro, não. Ou então, ah, não vai estudar, não. Não vai acordar cedo, não, pra você ver o que é que não vai acontecer. Já escutaram isso, pessoal? Eu escutei isso milhões de vezes na minha vida, né? Em que as pessoas falavam sempre pra mim, né? Que eu tinha que acordar cedo, que eu tinha que encarar ali um... Olha, todo mundo falando a verdade, já assim, aqui entre nós. Sim, sim, perfeitamente. Aqui na vida da gente, as pessoas tendem a achar isso, Edson, que a teoria é tudo muito bonito. Só que, o que a gente tende a observar, pessoal, e que não acredita de jeito nenhum? Ótimo, mas o que a gente tem que focar? Foca em você, né? Esquece. Hoje, engraçado, o que me motivou a fazer isso? Foi porque eu tava vindo pra cá e aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Me falaram assim pra mim, ah, fazemos tudo por vocês, sempre tentamos ajudar você, agora você tem que ceder um pouco, né? E parar. Aí eu peguei e falei assim, bem, será que eu tô errado? Ou eu tenho que agradar a todos e deixar de me agradar? Deixar de viver meus sonhos? Deixar de viver a minha realidade? Deixar de viver aquilo que eu tô planejando pra mim? Pra tentar fazer bonito pros outros? Pra que as pessoas possam dar uma satisfação pra quem tá do meu lado? E assim essa pessoa possa estar se sentindo confortável. Aí quando eu dou essa satisfação pra ela, ela se sente confortável e eu frustrado, né? Sem conseguir realizar ali o meu planejamento, o meu sonho. Então assim, o meu pensamento hoje foi o seguinte, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar nos meus planos, nos meus sonhos. Eu tenho que atingir e não importa se é a opinião do outro, se tá ali, se ela é boa ou ruim. Na verdade, só são opiniões, né? Em que essas opiniões a gente tem que saber se vamos aceitá-la ou não. Se eu vou trazer essa opinião pra mim ou se eu vou deixar essa opinião longe, né? Então assim, o que que acontece? Eu tenho que saber o que acontece comigo, né? Como que eu me sinto com relação a essas opiniões, né? Saber se essa opinião, ela vai ser algo que vai me influenciar e até que ponto. Até que ponto eu vou me deixar entrar nessa vibração, né? Seja ela negativa ou lá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, a minha dúvida, né? Antes era essa. Será que eu tenho que viver assim igual aquela coisa, aquela vaca do presépio, né? Todo mundo fala vaca do presépio, só fica assim, né? Mão, né? Mugindo ali, abaixando a cabeça. Eu falei, será que a vida é isso ou tem muito mais? Pessoal, eu tenho uma boa notícia. A vida é muito melhor, muito maior, entendeu? Do que a opinião dos outros, né? Você já ouvi falar sobre o Palá de Morre? Já ouvi falar? Sim. Engraçado, hein? Você ter falado disso. Então, pessoal, as coisas... Eu já falo o que é a respeito do Paládio, a minha experiência Paládio. Então, pessoal, eu procurei ali observar e agir da seguinte forma, tá? Também quero saber disso. Então, tá. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Deixa eu só finalizar a minha linha aqui de raciocínio pra vocês. O que que acontece? Quando damos importância pra opinião dos outros, tá? Ela acontece o seguinte na tua vida. Você acaba sendo um fantoche daquela pessoa. Sabe por que você vai ser um fantoche daquela pessoa? Porque você, na verdade, vai estar fazendo tudo aquilo que ela quer. Inconscientemente, você vai fazendo aquilo que ela quer. Ah, Rodrigo, é verdade? Isso acontece. Acontece. Acontece porque pega, pessoal. Pega que você vai estar ali fazendo, se frustrando e deixando teus sonhos, né? Olha, eu tenho um exemplo pra dizer pra vocês do seguinte. Eu tinha um sonho na minha vida, só que eu era muito tímido, tá? E esse meu sonho era o seguinte. Eu queria fazer teatro, né? Era que engraçado. E eu queria ingressar nessa carreira. E eu lembro que foi mais ou menos em 99, eu tava com tudo pronto pra ir pro Rio de Janeiro. E eu lembro que meus familiares, né? Quando eu anunciei que eu iria, ninguém falava teatro, vagabundo. Olha as opiniões que eu escutava. É o cara que não quer fazer nada. Você tem capacidade pra ser um médico, um não sei o quê. Mas nunca é isso, né? Ninguém deu força, né? Ninguém deu força. E o que que aconteceu comigo? Tô aqui. Não fui. Não realizei meu sonho, né? E fiquei. E aí eu pensei, por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu pensei nisso hoje. O quanto que tem o poder, como que as pessoas podem influenciar, quando a gente se deixa influenciar. Né? Obviamente, eu fiquei com medo de tudo que me falaram, né? Ah, pode ser uma cidade violenta, você não é acostumado, você tem tudo aqui e tal. Pessoal, mas às vezes eu acho que nós temos que nos arriscar, na verdade, pra correr atrás dos nossos sonhos. E não deixar que as pessoas nos influenciem e nos desanimem. Então, isso me ficou na minha cabeça. E foi quando eu peguei e fiz a primeira experiência com relação à lei da atração. Eu lembro que eu sou de Brasília e como disseram pra mim que ser ator era coisa de gente que não tinha nada a ver, que era pessoa atoa, né? Então, eu falei assim, eu tenho que ser o quê? Um servidor público, né? Porque aqui ou você é político ou você é servidor público. Então, eu resolvi ser, procurei, passando pela esplanada dos ministérios, aí eu olhei um dia um ministério e falei bem assim, cara, eu vou trabalhar aqui ainda um dia. E me veem entrando e tudo. E, de fato, foi em 2000, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar, fui chamado. Não fiz nada pra trabalhar. Lógico que eu mandei um currículo, não fui chamado, não bateu lá na minha porta, oi, você é Rodrigo, vem trabalhar conosco. Não, não foi assim, isso aí é só o programa, né? Quando você quer ir pro Canadá, que o pessoal fala, venha morar aqui, venha trabalhar conosco. Não, não é assim. Mas, fui, consegui. Me realizei profissionalmente, foi algo, assim, bacana. Mas, passou, acabou, né? Então, assim, não quis, não tenho a pretensão hoje em dia de ter, de ser um servidor. Cada um tem seus sonhos. Quem tem, quem quer, dou o maior apoio, bato palma, incentivo, tá? E, cara, digo assim, esse cara tá rindo, né? Eu dou, assim, o maior apoio pra pessoa. Agora, não deixem que as opiniões alheias, a opinião dos outros, atrapalhem teu sonho. Não deixe de ser um fantoche na vida dos outros. Ah, Rodrigo, é difícil lidar, porque as pessoas, eu chego toda feliz em casa, e aí, quando eu começo a falar do meu planejamento, as pessoas começam a me bombardear, dizendo que eu não sou capaz, dizendo que eu não tenho essa capacidade toda pra conseguir isso. Bem, quero te dizer o seguinte, o problema não tá com a pessoa que tá falando isso. O problema tá com você em aceitar, em assimilar esse tipo de comentário, tá? E ficar guardando isso pra você. Tem que saber dizer não e se colocar no topo da lista. Exatamente, a Marcela sintetizou. Então, você tem que, na verdade, é isso, ser o primeiro. Coloquei um dia no meu Facebook o seguinte, nunca aceita o segundo lugar. O segundo melhor nunca é o bastante, tá? Seja o primeiro, seja a primeira pessoa a ser positiva, seja a primeira pessoa, tá? A família é a que menos dá apoio, porque mexe com a homicidagem familiar. Sim, a família vai estar sempre ali querendo, sabe o quê? O seu bem, tá? Não vou aqui pra que vocês chegam hoje e falem assim, ah, o Rodrigo falou que eu tenho que seguir minha opinião. E aí o pessoal vai começar a falar e aí vocês falam assim, não, vou bater em todo mundo, eu vou brigar. Não, não é isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Ouçam a voz do teu coração pra tudo, pessoal, pra tudo. Por mais que a situação não esteja das melhores, tá? Atenção, por mais que a situação não esteja das melhores, você escute o teu coração, continue fazendo o teu projeto, aquilo que tu tenha. E agradeça se tua vida não é ainda aquele sonho dourado da Disney que você imaginava pra você, mas continua, cara, agradecendo. Agradeça porque as coisas vão acontecer pra bem. A nossa amiga tá falando o seguinte, mas nem sempre o teu bem é o bem que a família quer pra você. Sim, aí é o que eu acabei de falar. O problema é da família, né? Não o seu, tá? A família quer o bem, mas egoisticamente. Quero o bem dela também. A mãe quer o bem, quer o filho por perto. A Marcela acabou de falar, isso é verdade, a minha mãe me queria por perto. Valeu o tempo todo. Eu lembro quando eu casei, foi uma tristeza. Parece que meu pai e minha mãe estavam num velório. Não porque não gostassem da Nora, mas assim, enfim. É pela aquela questão, né? Aquela síndrome do ninho abandonado, já ouviram falar? Né? É lógico, quero o filho por perto por causa dela própria. Sim, as pessoas são egoístas ao ponto de quererem quem nós amamos, sempre próximos de nós. Não é verdade? Você nunca quer... A pessoa... Exato, né? Você pode só me dizer teu nome, porque tá aparecendo só o teu Twitter. Aí eu quero te chamar pelo teu nome. Pode ser? Aí é o seguinte. Então é isso, pessoal. Não se deixe influenciar por essa energia. Não se deixe, pessoal. É se abater por esses comentários. Pessoal... Cris... Oh, Cris, desculpa. Agora gravei teu nome. Então, pessoal, faça o seguinte. Tenta abstrair isso, tá? Saiba filtrar essas questões. Saiba filtrar toda essa energia negativa das pessoas que ela vem pra você. Quero dizer isso pra vocês hoje o seguinte. Não deixe ninguém te influenciar. Porque na lei da atração, quando você é a cultura do povo latino, não sai da casa. Sim, é verdade. É algo que já tá dentro, né? O trícido ali das nossas raízes, no nosso DNA. Então, pessoal, eu quero dizer uma coisa pra vocês. A partir de hoje, quando vem algum comentário ou alguma questão, não dê atenção. Não escute, tá? A Ana tá falando. E quantas pessoas que eu me afastei por não mais estar na mesma frequência, que eu sinto a energia. São pessoas pesadas. Sim, essas pessoas você foge. Eu já expliquei pra vocês que quando temos um projeto, silêncio, né? A energia do silêncio guarda pra você, tá bom? Faça as tuas coisas. Não deixem que as pessoas te influenciem ao ponto de estragar e te sabotar. E quando você opera a lei da atração, você percebe o seguinte. Que está, olá, está dizendo, minha irmã Carolina está amando de ouvir. Obrigado, gratidão, fico muito feliz. E a Cris tá falando, não importa se faria. Às vezes, te sabota inconscientemente. Tem, a Marcela tá dizendo dica legal. Então, vamos lá. Então, pessoal, faça o seguinte. Foque em você. A lei da atração fala o seguinte, que você atrai semelhante. Se você tá numa frequência, né, também, de agora vai o puxão de orelha. Se você é aquela pessoa, tá, que você, sempre quando olha as coisas do vizinho, né, ali o amigo, se for principalmente, se for um negro dirigindo um carro, um carrão, você diz que ele é motorista. Se você é uma pessoa que passa ali pelo cara, ali o porteiro, não dá bom dia, nem boa tarde, nem nada. Se a diarista vai na tua casa e você começa a dizer pra ela o seguinte, que ela tem que limpar isso, ela tem que se matar pra limpar a tua casa e ganhar quase que nada, né, e você reclamar. Se você é daquela pessoa que acha que aquele teu amigo, que teu parente comprou um carrão, você vai dizer assim, ah, deve estar roubando. Ah, deve estar fazendo alguma coisa. Então, pessoal, se você é esse tipo de pessoa, tá, cuidado, atenção, porque você tá atraindo isso pra você, tá? Você tá atraindo esse tipo de gente também que possa te julgar da mesma forma, tá? Então, a Marcela tá dizendo, quando for um encontro familiar, blinde-se antes de sair de casa. Ótimo. Blinde-se. Então, se você é esse tipo de gente, tá, por favor, abra o teu olho pra vida. Se você é aquela pessoa que julga todo mundo, se é uma menina bonita, que tá ali na tua empresa, ela conseguiu e tá ganhando mais que você, e você é aquela pessoa que dá um comentário que ela deve estar dormindo com o chefe, ou se é aquele rapaz bonito, né, ali que tá trabalhando e você, ah, é gay. Aí, a pessoa já mata logo o cara, né, já detona, né, se tá fazendo isso. Então, pessoal, cuidado. Não seja esse tipo de gente e essa pessoa que julga os outros pela aparência. Ó, eu voltei. Olha lá. Então, cuidado com a forma que você julga, né, porque quando você aponta um dedo, né, você tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, contando pra você. Então, cuidado com isso ao julgar, cuidado, atenção nesse momento que você fala e a forma que você trata as pessoas. O universo não distingue o que é bom e o que é ruim, tá? Ele simplesmente vê a energia. Se a energia no teu julgamento, se a energia no teu pensamento, ela é uma energia ruim, você vai atrair. Se você tá atraindo a energia boa, vai atrair. A gente tá mandando beijos e fazendo o coração de você, manda um beijo pra Gigi, você é linda. Então, pessoal, é isso. Cuidado com esse tipo, tá, de questão. Eu digo pra você tomar muito cuidado, muito cuidado, tá bom? Porque é uma situação complicadíssima isso, tá? Você acaba atraindo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, menos julgamento, né, nada de questão, Rodrigo, tá? Não, eu acho o seguinte, eu aprendi isso, né, e por ter aprendido isso, eu quero passar isso pra vocês. Eu acho que fica legal. Porque você acaba atraindo aquilo que você transmite, né, parece coisa do pequeno príncipe, mas é verdade, tá? É uma frase verdadeira. Então, se hoje você tá começando o teu negócio, muda o teu pensamento, muda o teu jeito de ser, muda a forma que você aborda as pessoas. Começa a mudança interior, tá? Porque eu te garanto que essas pessoas negativas, elas não vão te afetar. Porque você vai tá blindado com uma energia tão boa, entendeu? Que você vai fechar isso de lado. E outra questão, outro puxão de orelha. Por que quando a pessoa fala alguma coisa que não gosta pra você, você começa a maldizê-la? Abençoa ela. Abençoa, cara. Poxa, olha, Jesus ensinou o quê? O amor é o próximo, não é verdade? Ame ao próximo como a ti mesmo. Abençoa. Você gostaria que a pessoa, quando você ficasse chateada, virasse a cara pra ela, você... A pessoa te xingasse, falasse, ah, esse é um cara uma merda. Enfim, não vou falar aqui palavrão, porque eu não vou entrar no médico. Você gostaria? Não. Então, cara, começa quando a pessoa fizer um mal pra você, reza por ela. Ora, exato, transmuta em uma energia positiva pra ela, que ela vai receber. E eu vou te dizer uma coisa. A energia negativa da pessoa, ela não atinge a você a partir do momento que você... Quer dizer, que você não aceita. Se você aceitar aquela energia, se você aceitar aquele comentário, você tá pegando, tá? Se você não aceita essa energia, entendeu? Você está se blindando, tá? É a mesma coisa pra inveja, tá? Quando a pessoa sente inveja da outra, ela, na verdade, ela não está prejudicando a quem ela está sendo, né? O alvo, né? De tamanho, sentimento ridículo, sentimento baixo. Ela, na verdade, ela está se prejudicando, tá? Ela está se prejudicando totalmente, porque ela está vivendo a vida do outro e esquecendo de viver a vida dela. É igual uma coisa que eu li um dia desses aí, né? Você tá vendo muito a grama do vizinho, tá dizendo que ela está muito verde e a sua não. É sinal que você está prestando atenção muito mais na vida do outro do que na tua vida. Captou aí um negócio, pessoal? Como que é sério isso? Não é? Eu acelizava a mente. Então, para um pouco de prestar atenção, às vezes as pessoas ficam dizendo, ah, me diz aí alguma coisa, um mantra, alguma coisa. Pessoal, eu tenho um mantra pra você, entendeu? Agora, né? Eu sou feliz. Eu perdoo aqueles que me desejam mal. Pronto, né? Isso é muito triste. A Cris está falando, isso é muito triste, vazio enorme, sem alma, sem nada. Uma pessoa dessa, ela é totalmente, sabe, sem perspectiva de vida. Porque ela não tem uma meta, ela não tem nada. A meta dela é o quê? Olhar a vida dos outros, prestar atenção na vida dos outros. Pronto, a Marcela tá falando, eu sou feliz. Pronto, faz isso, cara. Viver uma vida positiva tem seus efeitos. Eu falo isso, eu não canso de falar, entendeu? E vou morrer dizendo. E na missa de sétimo dia ainda vou falar, entendeu? Olha lá, uma boa noite. Boa noite. Cleide Marques, é isso? Seja muito bem-vindo. Importados, Red entrou. Então, pessoal, é isso. Para um pouco de deixar se influenciar, entendeu? Por opiniões. Porque opiniões são somente opiniões. A partir do momento que você deixar entrar pra dentro de você, da tua vida, ela vai se tornar algo parte de você. Vai virar um terceiro membro aí. E vai virar aquele fantasma que você não vai conseguir tirar. E pra você tirar, você vai cair sempre na depressão, na tristeza, entendeu? Você vai se frustrar. Então, não deixe que isso atrapalhe vocês. Tá bom? O assunto é sobre a lei da atração. Exatamente. Como se munir das energias negativas das pessoas usando a lei da atração. Sabe qual é o segredo disso? É que a lei da atração é você transmite, né? Você recebe aquilo que você transmite. É um espelho. Então, se você é uma pessoa positiva, uma pessoa que realmente gosta dos outros, tem um amor pro próximo, tá? Você vai transmitir, você vai receber isso aí, o dobro, o triplo, entendeu? Daquilo. E o detalhe que eu falei ali, um segredinho, né? Opiniões são somente opiniões. Não se deixem abater pela opinião dos parentes, dos amigos, de pessoas que não conhecem as suas batalhas, não sabem o quanto aquele sonho é importante pra você, né? Não sabem qual é a tua meta de vida e mete o B dele em dizer pra você que você tem que fazer aquilo ou não. Entenda que tudo que olha, tudo que olha, que vê e deseja, se cria energia. Sim. Se eu entendi o que você falou, sim. A partir do momento em que você foca algo com bons olhos, né? Com bons pensamentos, você tá fazendo energia positiva. E você vai receber essa energia de volta, tá? Se você está fazendo, olhando as coisas com maus olhos, né? Com maus pensamentos, com má energia, você vai atrair isso pra você. Infelizmente, essa regra é uma regra de ouro e ela acontece. Por isso que muitas pessoas, elas não entendem, não sabem o porquê que tá empacando ali, que não tá conseguindo resolver algum problema, né? Tô fazendo todas as questões, tô fazendo os quadros de visualizações, fiz a carta dos sonhos, tô sonhando todo dia, né? A Cristiana Macumba pra si própria e dá a brava. Então, pessoal, é aquela coisa. A pessoa tem que entender que ela tem que mudar, tá? Ela tem que mudar muito. Você tá perguntando se eu sou um terapeuta holístico? Não, eu não sou terapeuta holístico, mas eu tento de algumas coisas. Eu sou um cara, eu me digo que eu entro na categoria curioso, tá? Eu gosto muito de ler. Ai, Rodrigo, tenho me sentido muito triste. Sempre acho que as pessoas não gostam de mim. Qual o seu nome, minha querida? Porque eu só vi a sua pergunta. Tão bom quanto o melhor. Agora quem falou pra mim é a Lúcia. Um cafezinho enquanto... Não sabia. Pois é. Sabe, eu tinha esse problema. Eu ficava muito preocupado porque as pessoas, fui desligada da empresa e imaginei firme desejo de pensamento e fechava aquela empresa. Tatiana e parou tudo. Pois é, cuidado com o pensamento. Tá vendo? Tanto pra bom, quanto pra ruim. Tatiana, minha querida Tatiana. Vou olhar pra você. Tatiana. Tatiana, não se importe em querer agradar os outros. Você vai esquecer de viver a sua vida. Tá? Você vai viver a vida dos outros. Você vai viver querendo agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou a todos. O que dirá a Tatiana? Tatiana, não. Não se importe com isso. Viva, não fique triste. Boa noite. Não fique triste por isso. Tá? Se as pessoas gostam ou não de você. Eu, antes eu me importava com isso. A partir do momento que eu falei o seguinte. A Cris tá falando isso é porque no fundo a gente não gosta de si próprio. Sim, porque você não tem personalidade. Porque você acaba vivendo em função dos outros pra agradar. Então, Tatiana, gosta mais de você, pensa mais. Seja mais um pouquinho egoísta. Tati, te mandei essa mensagem em box esses dias, te agradecendo. Ah, foi você, Tatiana. Olha, muito obrigado. Gratidão, viu? Gratidão. Pode continuar mandando mensagem. Pessoal, tem meu e-mail aí na descrição do Periscope. Respondo a todos. com o maior prazer. Isso acontece comigo direto e eu uso a lei da atração. Tenho o livro. Ótimo. Faça agora de outra forma, de coisas boas. Pessoal, e eu quero dizer isso pra vocês. Bem, tem uma pessoa aí que tá em dócia na live querendo saber a respeito da minha experiência com o Palá de Mó. Cadê ele? Levanta a mãozinha aí. Só pra mim dar uma olhada. Ver se ele tá ainda aí me responder. Eu! Qual o seu nome mesmo? É Steny House? Coisas boas também. É, isso é importante. Tá? Tem magia pra jogar em gente carga pesada? Tenho. Bruno, né? Tenho. Tenho. Sabe qual é essa magia? A oração. Reza por essa coisa que você vai ver que vai acabar saindo de perto de você. Entendeu? Você, quando você abençoa, todo some. Entendeu? Some, desaparece. Bruno, olha só. Uso a PNL, exatamente. Programação Neurolinguística. É ótimo. O Pono Pono também. É perfeito. Pessoal, o Palá de Mó eu comprei, tá? Eu achei, assim, interessantíssimo, tá? Oração já tentei. Continua. Reza um pouquinho mais com força que vai dar certo. O Palá de Mó eu comprei e achei excelente. Só que tem uma linha, eu não entendi qual a linha, se é... espírita, se é... Enfim. Muitas pessoas disseram assim pra mim, ah, pode ser alguma coisa... Eu vi nos comentários, né? Satanismo e sei lá. Enfim. Eu quase comprei, mas fiquei na dúvida. Pois é. Eu vejo o seguinte, quem entra em certas questões, como eu sou muito curioso, então eu vou comprando muitas coisas e vou dando ali, porque eu gosto de estudar, gosto de ler. Então, assim, a minha experiência com o Paládio não deu certo pra mim. Sou uma pessoa muito carente, talvez por isso que eu fico triste. Ah, você não pode ficar triste. Não fique triste. Então, assim, faça a lei da atração, vai dar certo, tá? Tem gente ligada com o Cacaroto lá de baixo. Ah, tem. Eu vou fazer depois que eu te digo. Tá? Não, mas olha, Bruno, deixa eu te falar. Ele conta a experiência de vida. Enfim, não vou falar do trabalho dos outros, mas dá uma conferida. Pra mim, não... Assim, achei. Algumas coisas ali procedem, sabe? Procede, outras não. Vai de cada um pra cada um. Tá? É muito difícil pra mim. Ela não tá dizendo. Tem quem diga que funciona. Muitos. Muitos. Né? Vamos lá. Respondido? É. Tudo que nós, que aconteça em diversos, devemos pensar. Vou rezar. Isso, reze. Vi muita gente dizendo que não conseguiu finalizar. Exatamente. É algo complicadíssimo, pessoal. Então tá bom, né? Então vamos falar do assunto principal. Ok? Ah, tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Então, pessoal, parem de fazer eu falar das coisas dos outros. Eu vou falar da live. Então, pessoal, é o seguinte. Tá chateado com alguma coisa? Tá triste? Tá pensando em continuar agradando os outros? Já percebeu? Não, que isso. Tô só pra vocês... Fala que vocês gostem de me provocar. Vocês querem que eu fale. E eu não falo mais. Bem, se você não conseguiu... É, não consegui. Aviso. Tá? Então, pessoal, é o seguinte. Mantenha-se firme no propósito de vocês. Não deixem que essas energias te influenciem. E continue vivendo uma vida positiva, tá? E operando os princípios da lei da atração. Façam as afirmações positivas. Pessoal, me perguntaram o seguinte. Ah, Rodrigo, você disse num vídeo que era 30 dias e depois no outro 90. Tá, pessoal? Eu vou explicar pra vocês. 30 dias vocês começam a quebrar algumas pequenas resistências. Tá? Tô passando por um problema com homofobia na família. Não falo o que penso para não magoar. Olha, pessoal, quero dizer uma coisa pra vocês. As pessoas têm de muito preconceito daquilo que realmente foge de todos os padrões. Não levanto. Cada um tem a sua ideia de vida, o que segue. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Isso, esse exemplo, tá? Nosso colega acabou de falar. É um exemplo clássico do que eu quero dizer pra vocês. Isso vai te fazer feliz? Isso vai trazer o benefício pra quem? Pra você ou pros teus parentes? É eles que vão viver esse tipo de sentimento? Ou é você? Faça essa pergunta pra você, que você vai responder e você vai sair dessa energia negativa. Entendeu? Então, às vezes, a gente não aceita certas coisas. Sintia Stemp... É... Essa é a conversa dele lá, né? Então, pessoal, quero dizer pra vocês o seguinte. Por favor, preste a minha família religiosa. Mas minha irmã me ofende com ataques horríveis. E vai continuar te ofendendo. Sabe por que eu vou te dizer que ela vai continuar te ofendendo? Porque você está dando importância ao comentário dela. Sim, sou. Você vai... Sabe? Dá importância pra esse comentário. Entendeu? Eu preciso dizer, mas não consigo. Olha. Faça o seguinte. Tem uma história. Olha, o que eu faço. Eu quero dizer pra você o seguinte. O que você tem que fazer? Primeira coisa. Veja. Sonde. Até quanto as pessoas podem ser preconceituosas. E o quanto as pessoas podem ser cruéis. Entenda que o tipo de pensamento que as pessoas têm, ele influencia na tua vida a partir do momento que você deixa entrar. Ah, Rodrigo, você falou isso. Falei. E repito. Até entrar na tua cabeça. Até fixar que a opinião dos outros é isso. Eu vou lhe dar essa resposta agora da seguinte maneira. Como você reagiria a uma notícia dessa? Você aceitaria? De boa. Aceitaria, né? Porque você é uma pessoa de mente aberta e você tá vivendo isso. Então, começa a visualizar as pessoas aceitando você. Então, isso, são baixos e tal. Começa aceitando. Uma coisa que eu quero te dizer. Quando começarem a falar, pessoal, as pessoas tendem a usar muito a religião como uma arma. Entendeu? E isso é errado. Eu realmente abomino as pessoas que utilizam os ensinamentos de Jesus, a Bíblia, como arma pra ofender. Eu contei pra vocês uma história de uma tia que ela dizia o seguinte. Pra ela rezar, ela falava assim, eu não suporto fulano, eu vou é rezar pra esse fulano. Então, você já viu como é que é. Então, esse tipo de coisa não cai na pilha dela. Primeira coisa, tá? Não cai. Então, faça o seguinte. Vá se aceitando. E no momento certo em que você tiver condições psicológicas, emocionais, emocional, pra sair, você sai e você fala. Ok? Aê, aê. Tá bom? Só isso. A Cris tá falando, rezar pra que Deus o castigo. Pois é. Eu detesto esse tipo de gente. Desculpa falar assim, mas é porque eu fico abismado. Como que uma pessoa pode utilizar um ensinamento tão lindo como uma arma? Enfim, não vou entrar porque o assunto aqui não é esse. Não tenho a minha religião. Não sou chiíta ao ponto de dizer que tem que ser daquele jeito e tal. Mas, como sentir essas vibrações? O Lucas tá perguntando. Lucas, simplesmente o seguinte. Você vai começar a se sentir mal. Você começa a se sentir pra baixo. Você começa a achar que as pessoas, elas estão ali, sabe? Nada tá dando certo e que as pessoas estão ali te... Você tá olhando pra elas e elas te olham com outros olhos. Entendeu? Então, aquela pessoa, me manda um e-mail depois, tá? Na descrição do meu Periscope. Me segue no Periscope. E me adiciona no meu canal do YouTube. Me manda um e-mail que eu converso com você. Tipo, um lugar que me deixa triste. É você mesmo, Laia, né? É isso? Me manda um e-mail, Laia. Pra gente bater um papo depois. Então, uma maneira de fugir das vibrações negativas de pessoas é afastar-se das mesmas, ser por experiência. Isso é óbvio. Laia, Laia, né? Me manda um e-mail. Tem na descrição do meu Periscope, tem. Então, é o seguinte, olha. Cafézinho pra mimar. O que eu quero falar com vocês... Vou falar com vocês o seguinte. Me vão te seguir. Pode me seguir, pessoal. Pode me seguir. Todos estão aí. Me seguem no Periscope. Tem meu canal no YouTube. Tá? Então, me adicionem lá. Eu preciso, inclusive, disponibilizar o material de vocês. Mas eu li no YouTube que pra isso eu tenho que ter mil inscritos. Tá? Então, sigo. Eu persigo, sigo. Tô brincando. Todo mundo. Sigo, sim. Então, pessoal. Quero dizer pra você o seguinte. Se afaste dessas pessoas. Pra que que a gente vai ficar perto ou próximo de quem faz mal? Me explica qual é a razão. Se você me disser qual é a razão, eu... E me convencer, tá? Boa noite, Evelyn. Boa noite. E se você me convencer, eu concordo com você. Agora, eu não vejo razão nenhuma pra ficar perto de pessoas negativas, de colega negativo. Ficar em roda de trabalho de pessoas só que negativas. Que só sabe ficar reclamando do chefe, da empresa, do mundo, do Brasil, da Dilma, do Temer. Então, você vê que as pessoas não estão satisfeitas. Queriam derrubar a mulher, agora já quer derrubar o outro. Você tá entendendo masoquismo. A Cris falou totalmente. Então, foge desse tipo de gente. Porque eu realmente não aguento. Eu me afastei de muitas pessoas, inclusive no meu trabalho. Porque elas ficavam ali sempre naquela rodinha. Era a turma lá da rodinha e tal. E ficava o tempo todo, sabe? Olha, fulano tá isso, fulano é aquilo. Fulano almoçou, fulano comprou um carro. Cara, eu quero ir lá saber disso. Eu quero saber da minha vida. Se eu vou produzir, se eu vou conseguir a minha, né? Sabe, a minha promoção. Eu não tô me importando com o que os outros pensem, tá? Então, se afasta dessas pessoas e entendam o seguinte. Que a vida é sua, tá? E vocês vão sair, bah, é bem assim. É isso. Tá ok? Pessoal, aguardo o e-mail de vocês, pra quem quiser me mandar. Aí, na descrição do Periscope, tem aí o meu canal. Tem o meu e-mail. Se bem que eu podia fazer uma live todo dia, né? Pois é, olha só. Eu tô tentando ver se eu consigo, entendeu? O pessoal tá dizendo que vai me mandar um e-mail. O pessoal tá dizendo que tá gostando da live. Quero agradecer a todos vocês hoje, por esse dia. Por essa sexta-feira maravilhosa que eu tive com vocês. Mais uma vez, nesse bate-papo informal, quero informar. Obrigado, também gostei muito de conhecer vocês, né? E quero dizer o seguinte. Tá entrando um vídeo novo hoje no canal, que é o seguinte. Eu vou falar sobre as frases da lei da atração. Porque muitas pessoas não estão entendendo como que ir direito ali. Então, são mais ou menos cinco frases. Tá imperdível. Fiz com muito carinho pra vocês. Dentro do que eu aprendi, tá? Quero mais uma vez dizer pra vocês que tudo que eu coloquei no meu canal é coisas que realmente eu aprendi com esse tempo aí, tá? Então, quero que vocês compartilhem, curtam. Sou de administração. Olha só. Olha, tá vendo? Eu sou professor. A Luz tá falando que eu vou esperar ansiosa. Eu espero, agradeço a vocês por essa audiência, tá? Uma boa noite. Fiquem em paz. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima live aqui no Periscope, ok? Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Me sigam no Periscope, no YouTube, tá? Tem meu e-mail aí pra vocês. Qualquer coisa...